Nesse momento em que a gente está isolado em casa e que isso vai sobrecarregar muito mais as famílias e as mulheres com filhos em idade escolar, quando nós voltarmos disso vai ter uma diferença na produção do trabalho, inclusive na produção científica, como ressalta esse artigo da maneira de hoje, que nós vamos ter que pensar em medidas compensatórias, porque não adianta, esse trabalho ele conta, ele está lá, tem que sentar com os filhos e fazer o tema, tem que cuidar dos filhos, tem que, esse trabalho existe e ele compete com publicar mais um artigo. Legenda por Sônia Ruberti